Olá amigos do SBT News, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Armindo Ferreira e no Tech News de hoje eu vou dar uma dica de uma funcionalidade que acabou de sair para todo mundo no WhatsApp. Pode ser que você estava esperando para poder usar esse recurso. Eu vou falar mais sobre isso depois da vinheta. Olha, lidar com a impaciência de todo mundo no WhatsApp não é fácil, né? Às vezes você recebe uma mensagem e parece que você está online, aí a outra pessoa está meio impaciente e acaba mandando um monte de mensagem querendo saber por que você não respondeu naquele momento. E isso vale para empresas também que têm que lidar com clientes impacientes que querem ser respondidos naquele minuto, mas nem sempre isso é possível. Por isso, tinha um pedido aí dos usuários para ter uma funcionalidade para fazer com que você fique meio invisível ali no WhatsApp, para que todo mundo não possa ver que você está online naquele momento. E esse recurso já estava sendo testado em fase beta, alguns usuários já tinham essa funcionalidade e agora liberou geral. Mas como que você liga isso? Tem que seguir alguns passos, é o que eu vou mostrar para você agora. Você vai entrar ali na sua tela principal do WhatsApp, vai procurar três pontinhos no canto superior direito da tela, vai clicar em configurações, privacidade e visto por último e online. E aí você vai chegar nessa tela aqui. Então lá em cima você vai colocar ninguém e na opção de baixo você vai colocar mesmo que visto por último. Mas é bom avisar conforme estava ali na tela que ao ativar esse recurso você também deixa de ver se os outros usuários estão online. Mas às vezes é um preço pequeno a se pagar para você ter um pouco de paz e tranquilidade ao utilizar o WhatsApp, não é mesmo? Você pretende utilizar esse recurso? Vai ligar esse modo invisível do WhatsApp? Conta para a gente nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas espero você no nosso próximo encontro. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.